Fala pessoas, tudo bem com vocês? Ah, tá vendo isso ao vivo? Eu amo essa internet! Galera, no vídeo de hoje, como vocês muito provavelmente viram na Thumbnail ou no título do vídeo, eu ensinarei uma mágica com esse convidado. Aqui, seu presente. Quem é você? Eu sou Antônio Bourgeois, eu tenho 17. 17 anos. Quer deixar seu Insta? Pode ser, é Antônio na underline Bourgeois. Vou deixar aqui na tela, mais ou menos aqui. Isso, aqui e vai estar na descrição do vídeo também. E essa é uma mágica de dupla realidade. Dupla realidade, você fazer com dois espectadores, eu sei porque ele já apresentou aqui pra mim, pra fazer com dois espectadores que envolvem duas previsões, pode dizer? Duas previsões, duas cartas escolhidas. Isso. E um final surpreendente. Surpreendente. Inesperado. Um final mágico. É, entendeu? Essa é boa. Essa é boa. E é isso aí. Então, se vocês quiserem conhecer mais essa pessoa, quer ver uns color change... Você faz color change no seu Insta? Eu faço color change. Faz várias mágicas. Tem muita mágica no Insta dele, então sigam ele que o cara é simplesmente incrível. Eu estou aqui de penetra na casa dele pra gravar um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Ah, tenho certeza que vocês vão gostar porque a mágica é bem legal. Então, bora pro vídeo. Exatamente. Vamos pra performance logo em seguida. Vamos pro tutorial da mágica de hoje. Tutorial da mágica de hoje. Então, beleza. Então, pra começar, eu vou fazer uma previsão nos dois celulares. Certo. De duas cartas diferentes. No meu celular e no seu. É. Tá. Ah, é o seguinte. Nesse aqui eu vou abrir o Notas e eu vou fazer um desenho. É pra abrir o bloco de notas? É. Abre o seu também. Eu vou fazer um desenho e depois você vai fazer um desenho aí. Quer dizer, eu vou fazer um desenho, mas no seu. Tá. Então, ahn... Chequei... Assim. Tá. Você vai deixar assim. E esse aqui... A mesma coisa. Eu não posso ver, né? Não. Melhor que não. Não tá top, mas a gente tá. Deixa aí de lado. Ok. Tá. Então vamos lá. Eu passo pelas cartas e você me fala para em algum lugar. Para. Ok. Lembra dessa carta só você. Sim. Porque a câmera não tenha visto. Ok. A gente deixa a sua de lado. E agora uma para a câmera, então vocês lá em casa falem para... Aqui. Incrível. E lembra dessa carta. Ok? Então a gente tem duas cartas escolhidas. Uma que você sabe e uma que só eles sabem. A gente vai perder as duas cartas em dois lugares diferentes do baralho. Sim. De forma bem justa. E a verdade é que eu não vou tentar achar essas cartas porque eu já tenho as previsões. Faz sentido. Agora, Gui, qual que foi a carta que você viu? Que eu vi? É. É um valete de pausa. Tá. E eu não sei qual é o que é deles, mas eu tô supondo que se isso fosse impossível, eles teriam que ter visto um valete de pausa. Assim, pra ser um paradoxo. Pra não fazer o menor sentido. Sendo que, no baralho, se a gente for olhar, só tem um valete de pausa. Olha só, tem um valete de pausa só. Não tem nenhum outro valete de pausa. Então não faria sentido eles terem visto o valete de pausa e você ter visto o valete de pausa. Sim. Mas se a gente tivesse dois espectadores nesse momento, os dois iriam falar valete de pausa porque os dois viram valete de pausa. O que eu acho interessante é que no começo eu fiz uma previsão de duas cartas diferentes. Se a gente desbloquear os celulares aqui, olha só. A gente tem duas previsões que se completam. Exatamente. Valete de pausa. Cara, isso é muito legal, velho. Então vamos lá. Galera, pro tutorial de hoje nós utilizaramos apenas um baralho normal completo. Não precisa estar completo, né? Não precisa estar completo. Não precisa estar completo e... Não pode misturar. Faz a sua intro. Faz a sua intro. Por quê? Porque eu quero. Bom, então, pra isso a gente vai precisar de um baralho, não precisa estar completo. O importante é que ele tenha alguma figura, independente da figura. No desenho, basicamente, a preparação que você vai precisar é pegar dois celulares de dois espectadores. Ou um seu e um de um espectador. Ou se tiver papel. Se tiver papel, você faz com papel, guardanapo, o que você quiser. E você vai desenhar duas metades de cartas. E é bom que seja figura, porque se você for fazer tipo um 4 de copas, por exemplo, você teria que fazer um 4 e aqui você teria que fazer tipo metade de um coração e ali a outra metade pra se completar. É, e tem que ficar fazendo os nipes aí. Com uma figura, você desenha o valor, você desenha o naipe, você faz esse quadrado no meio e todo mundo vai ficar. E todo mundo entende isso como uma figura. Sim. Então, desde que o baralho tenha uma figura, tá suave. E se quiser, utiliza um valete de copas que o coração é bem mais alto. O coração é bem mais alto. O valete de ouro seria o melhor. É. Ou o rei de ouros. É, mas eu tô acostumado a fazer com valete de ouro. Então, você pega a carta que você quer forçar, obviamente é um force. Nesse caso, a gente tá forçando o valete de paus. Então, você força a escolha dos dois espectadores. Ele forçou a mesma carta pra mim e a mesma carta pra vocês. É. Eu vou ensinar já já como é que isso funciona. O interessante é que, se você for fazer isso na vida real tendo dois espectadores, esse cara lembra de uma carta, esse cara lembra de outra carta. Eles não sabem as cartas que o outro tem. E eu pedi pra os dois falarem as cartas ao mesmo tempo. E os dois falam um valete de paus. E você age um pouco confuso. Tipo, como assim escolher a mesma carta? E aí, nesse momento, você abre o baralho e você mostra que só tem um valete de paus. Então, não faz sentido os dois terem escolhido a mesma. Mas, enfim. E o legal desse efeito é que você mostra a carta pra uma pessoa sem mostrar pro outro espectador. Aí você pega a carta da pessoa e coloca na mesa. O que dá a entender que, tipo, não tá mostrando a mesma carta. É. Então, a ideia é o seguinte. Você tem um force, que é o Dribble Force. Eu começo com valete de paus em segundo de cima. E eu vou pegar um break. O que você pode fazer pra pegar um break é só cortar e pegar um break. Normalmente, o que eu faria em performance é tirar uma metade de cartas como se eu estivesse fazendo um overhand shuffle. Aí eu passo uma e eu continuo misturando. E desse jeito eu pego um break. Porque eu acho que isso é muito mais natural do que só dar um corte e ir direto pra um Dribble. Tá, mas mostra o break pra essa coisa de lado. Aqui. Isso. Então eu tenho um break em cima. Aí você vai passar pra outra mão esse break. É. Eu tenho um break em cima da carta em cima. É, tem uma carta aleatória em cima da carta do force. Então, isso a gente tem um break. Eu vou transferir esse break pra um break no dedão. Passa pra aqui. Mais ou menos aqui no meio da etapa. Aqui. Isso. E aí eu passo pelas cartas. O espectador fala para. O espectador fala para. E eu vou só soltar todas as cartas embaixo do meu break. Então, vamos supor que eu tenho um monte de carta embaixo do meu break. E o Gui fala para aqui. Para. Assim que ele fala para, eu vou soltar todas essas. Então, independente de onde o cara falar para, você consegue forçar a carta em cima do valet e, bom, o próprio valet. Certo. Agora vem um movimento do Harry Lorraine, que chama Ultra Move. A ideia é que você vai espalhar um pouco essas cartas de cima. Principalmente essas duas, a primeira e a segunda, vão estar alinhadas. Quando você levantar para mostrar para o espectador, você vai mostrar a segunda carta. Então, em performance, você tem isso daqui. E a ideia é que assim que você levanta, você vai puxar essa carta para trás e só mostrar a segunda. E quando você traz a mão de volta, você volta essa daqui. Então, seria mais ou menos isso, você mostra a carta e depois você traz de volta. E para os espectadores que você tem aqui, você mostra uma carta e depois você traz de volta. E parece que essa é a carta que eles viram. E depois você pode pôr essa na mesa, pegar o seu break de novo e fazer um outro Dribble Force. E agora não precisa de movimento nem nada, você realmente mostra a carta e põe ela na mesa. E você vai estar forçando a mesma carta. E você vai estar forçando a mesma carta duas vezes. Já que na segunda vez você realmente põe ela na mesa, isso convence de que a primeira vez também foi justo, caso você tenha dado alguma vazada em algum momento. É algum flash ou algum tipo. Agora você não precisa controlar, você só põe as duas no meio e enquadra. E a mágica aqui já finalizou. Porque agora é só fazer o discurso da mágica. O resto está feito. Você pede para os dois falarem ao mesmo tempo. Eles falam um valete de pau, você acha estranho, você abre e só tem um valete no meio. Esse é quase um convincer. Porque ninguém... tipo, uma solução simples para esse efeito seria ter dois valetes. Só que já que só tem um, é um paradoxo que não faz o menor sentido. Porque eles lembram de cartas diferentes. E aí você mostra que só tem um valete. E aí você age um pouco desesperado porque você fez duas previsões e na real eles só escolheram uma carta. Mas você mostra que as duas previsões se completam. Cara, isso é muito legal. Tipo... O final, a imagem final é muito legal. Ó, de toda essa mágica a parte mais difícil é fazer o desenho. O resto... O resto é tranquilo. E sempre que eu faço essa mágica com guardanapo ou com papel, eu dou os papéis para os dois espectadores. E eu já tive um caso em que eu fiz para um casal. E três anos depois eu encontrei esse casal numa festa. E tipo, eles tinham na carteira as duas figuras que se completavam. Então... É uma coisa para se dar de, tipo, souvenir para os espectadores. É muito legal. É bem legal. Galera, espero que vocês tenham gostado. Ah, gostei disso daqui. Eu vou falar junto com você. Galera, espero que vocês tenham gostado. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. E me seguir no Instagram. Exatamente. Que vai estar aqui na tela. Aqui. De novo, cara. É o maior momento do trabalho. Boa sorte. Ou no link na descrição. Ou não. Vai estar com certeza no link na descrição. Será o primeiro link. Que isso. Primeiro link. O segundo link é o link da KojiCards. Então, se vocês quiserem comprar um baralho novo como este daqui. Passe lá no site. E use o cupom EUC10. Para ajudar a gente a comprar. Ah, caraca. Você nem assiste mesmo. É isso aí. Então, isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo seu acesso. E até o próximo vídeo. Tchau.